Ex-primeiro-ministro, Maria Alcâtiria, surmalo o primeiro-ministro, Taur Matanruak, onde foi a informação com o Naba Rô Haxolok. A foi remata surmuto Maria Alcâtiria Teten precisa fazer decisão importante com o Naba Rô Haxolok. Primeiro-ministro Lula, não é o primeiro-ministro. E também agora tem que fazer decisão, a decisão ainda é importante também com o Naba Rô Haxolok. É uma causa do primeiro-ministro, kota-informação rôma, o Naba Rô Haxolok. A decisão ainda continua com o programa de recuperação, quando continua, agora o governo vai decidir ter o informação dele. Bahia o Naba Rô Haxolok, não é o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro, mas é o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro. O Naba Rô Haxolok, não é o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?